Fim de festa, faltou bebida e salgadinho? Com um telefonema aparecem os super-heróis pra te salvar. Por que não abrir um delivery de bebidas em São Paulo? A produção de máscaras venezianas que conquistaram o mundo. Quem vê máscara vê coração. A incrível história do homem que deixou a guerra do Vietnã e se tornou empresário de sucesso vendendo sandálias no Brasil. O brasileiro usa mesmo a sandália e pneu mesmo. E na série o segredo é as estratégias de venda dos supermercados. Na altura do olho, produtos mais caros. Domingo 8 da manhã, a grande ideia no SBT.